olá players eu sou matheus e você está no se joga no jogo e aí como é que você está hoje em será que você está jogando brawl stars bom eu estou aqui com um aplicativo porque eu estava dando uma olhada lá na pre-stores para ver se tem mais coisas do brawl stars e acabei achando este app que chama brawl dicas será que vale a pena eu acabei de abrir então nós vamos dar uma olhada juntos beleza vou começar aqui sobre o app para a gente poder entender o que é isso aqui o brawl stars dicas é um aplicativo para complementar o conteúdo do site brawl stars dicas.com e disponibilizar recursos extras para os leitores bom eu conheço esse site é um site é muito bom tem bastante coisa lá então isso aqui basicamente acredito que seja um aplicativo criado pela turma lá que que alimenta o site nós temos então essas abas aqui notícias wiki dicas android e redes sociais o e que é mais ou menos uma outra pídea né sobre os brawlers temos mais um campo aqui que temos vídeos ajude o app e avalia nos vamos nessa nessa aba aqui de youtubers para a gente dar uma olhada o que tem a ata legal acho que esses são são a equipe né temos aqui por estar não não conheço a rock sim game br pro master é diesel jason gustavon a esse eu conheço é o do gustavo lá então esse esse eu conheço o brawl stars oficial também conheço e temos aqui também seja parceiro tá vamos clicar aqui no primeiro expor site a legal que mostra os vídeos dele 15 de março 20 de março 24 de março atualizado 14 de abril beleza vamos dar uma olhada lá no gustavo a 18 horas esse brawler bom contra rosa tanks a legal então esse aqui tá atualizado sim então foi hoje a quatro dias a seis dias beleza o o gustavo ele tem bastante dica eu acho que vale a pena ele sempre traz bastante coisa então se você não conhece eu acho difícil é mas dá uma olhada lá a melhor ultimate de jogar dele desafio do leon contra nova brawlers muito bom isso aqui parece é bom também o conteúdo mas deixa aqui ontem então tá atualizado você se lembra três brawlers que quebraram boi stars aqui é mais um pouco de curiosidade caramba tem bastante gente falando sobre os stars né vamos voltar então para a nossa aba inicial é só notícias o que que temos aqui show de braw do com os escritos pitbull fera tem mais vídeos é eu tava achando estranho não ter o pitbull fera lá no na aba de youtubers então tá aqui notícias mais notícias acho dos estranhos e estrangeiros e jogando bar stars legal pausa para manutenção deixa a rosa menos overpower interessante skin de nita chegou tá atualizado novidades skin da pena e orelhuda disponível na loja danos no bar stars animação feita por fãs faz paródia com crossover dia 18 de abril manutenção legal que tem então e temos então as notícias caramba são 37 aulas redes sociais em professor facebook atualizações tem mais coisa que atualização de abril de 2019 atualização de fevereiro a que fala basicamente só sobre as atualizações maiores e nem piques legal o último tem que pique 13 de abril e algumas curiosidades né veja como era a primeira versão do braw stars caramba interessante vídeos de braw stars a rosa reuniu as sete joias do infinito muito bom muito forte melhores composições com rosa no caos cibernético legal então tem bastante coisa sobre os vídeos né que eles vão postando muito bom as notícias estão atualizadas wikipedia tudo sobre os eventos então nós temos aqui caça estrelas pique gemas roubo combate futebol corte dupla tá legal o que que acontece eu clicar aqui nada a não abriu caça estrela as dicas de melhores brawlers mapas informações atualizados já 11 de fevereiro é não está tão atualizado assim aqui né informações sobre o modo no evento com as estrelas existem duas equipes aqui explicando então dicas para ganhar no modo caça estrelas os melhores brawlers para modo caça estrelas então temos coach dynamite brock mortis boa quanto que foi escrito isso alteração de balanceamento 29 do 1 tá então talvez não esteja atualizado essa parte aqui vamos voltar mas é bom porque como os modos não mudaram então se você está começando agora dá pra entrar lá entender o que que o que basicamente é cada moto achando um pouco demorado para abrir 12 de julho de 2018 é como a base não mudou ainda serve tudo sobre os itens que ele é meio enroladinho para abrir em é demora um pouquinho aqui no site você pode conferir o completo de boi stars está brawlers modos itens mapas rosa week informações de skins e ataques encurralado dica dos melhores brawlers mapas informações não tem tá não tem tudo sobre os brawlers e é tá faltando brawlers aqui o dano mike brock estão diferentes são boas também não tem o eugênio não tem o carl não tem a rosa e não não tem o leon é não tem o leon então também não tá atualizado o dano mike tá tá indo com aparência antiga e 3 de março de 2019 tá recente vai ver que eles estão esquecendo de colocar ali os outros os ataques mudança de balanceamento 18 de 1 é tá atualizado skin xinga atualizado mas aqui não tem todos não tem todos não tem todos dicas conteúdo de dicas e próximos eventos mapa do boi stars descubra rotação 26 de março de Saber Ok, tá aí Ballastars, estatísticas de perfil do Ballastars Dicas, aqui nas categorias do site Você pode conferir todos os nossos posts 23 de janeiro 29 de dezembro Android, como instalar e jogar Ballastars no Android? Ah, isso é meio básico, né? Mas, tudo bem, 27 de novembro de 2018 É quando foi mais ou menos lançado Então eles colocaram aqui É, este aplicativo Ele não tá totalmente otimizado, né? Apesar dele ter uma boa nota Lá na Play Store Na Play Store Na Play Store Ele não tá totalmente atualizado Então, pelo que eu vejo aqui É alimentado, sei lá, através de alguma coisa Que alimenta o aplicativo Mas, algumas partes não estão Não estão atualizadas Isso é ruim Vale a pena Pra você que não quer ficar entrando aí no site Pra conferir as coisas Mas, definitivamente Se você coloca ele ali na sua abinha do Google Chrome Fica mais fácil do que você entrar nesse aplicativo aqui Mas, também é bom Porque ele tem ali Algumas Você consegue ver todos os youtubers já De uma maneira mais fácil do que o que eu acredito ser no próprio YouTube, né? Aí você acaba vendo aqui mais facilmente Mas, sei lá Eu não achei tão útil, não Não vou ficar com este aplicativo Mas, eu vou tentar buscar algum outro aplicativo Dentro da nossa Play Store Pra ver se complementa aí a nossa experiência com game Tem alguns outros games que eu tinha Que tinham alguns aplicativos que eu colocava e realmente ajudava Esse aqui é bom Mas, eu acho que eu prefiro entrar no site ali Sei lá, quase que diariamente E acompanhar Do que entrar no aplicativo Então, vale aí a dica Mas, se você tá começando Creio que vale a pena você dar uma olhada aqui Porque tem algumas coisas Sobre, basicamente, sobre início da gameplay Então, talvez te valha a pena Bom, galera Então, é isso É um vídeo um pouco mais parado Só pra gente testar alguns aplicativos Eu te peço, por favor Se você sabe algum aplicativo bom Pra acompanhar aí o Brawl Stars Coloque aqui nos comentários Pra eu poder fazer um vídeo sobre ele Legal? Eu vou ficando por aqui Muito obrigado Bom final de semana pra vocês Até a próxima semana Um abraço Tchau